Fala aí rapaziada, beleza? Hoje a gente vai fazer um unboxing da GTX 1080 Gigabyte Extreme Gaming. Talvez esse seja um dos modelos mais emblemáticos da GTX 1080, é a que vai com certeza brigar aí no topo com os melhores e mais customizados coolers para a GTX 1080. Provavelmente ela brigue com Strix, também com a Inu, com a X4, enfim, brigue com outras, também com a Zotac, Amp, Extreme. Eu acho que sejam as tops, os coolers que vão brigar por maior eficiência para a GTX 1080. Esse modelinho aqui, raro, aqui no Japão está muito difícil de achar a GTX 1080 no geral, mas essa aqui talvez seja o único exemplar, pelo menos lá das lojas de Nagoya. Era a única, estava acabando de chegar, eu estava lá para comprar mais uma GTX 1080, já estava para fechar a compra com uma Zotac, uma Amp Extreme, e o cara estava chegando com essa plaga aqui na mão, o lojista, estava entrando com ela e não sei o que, e falou, ó, chegou esse modelo aqui, te interessa? Dá uma pesquisadinha ali na hora, na internet, enfim, com a ajuda do brotherzão Boitem, e a gente viu ali uns reviews, alguma coisinha meio por cima, a gente deu uma olhada principalmente nos acessórios. O que a gente achou interessante é que ela vem com uma pontezinha, já essa ali, uma bridge, e pelo que a gente viu, parece que é já o modelo novo, a HB, que promete promessas da NVIDIA, e eu não ponho a minha mão no fogo, promete que acaba com as pequenas travadinhas quando a gente joga em SLI, multi-GPU, promete outras coisas lá que eu não li muito a respeito, enfim, eu não ponho a minha mão no fogo, eu teria que fazer um teste para ver se isso realmente é verdade, dá medo que seja só mais alguma coisa para ganhar dinheiro, enfim, mas só essa pontezinha aqui custaria no Japão uns 50 dólares, nos Estados Unidos deve custar uns 40. 50. Então, optei por pegar mesmo o modelo da Gigabyte, e a Gigabyte aqui no Japão tem uma fama muito boa, né? Eu acho que eu já devo ter comentado isso em outros vídeos, um lojista uma vez me confessou, me confidenciou, digamos assim, melhor dizendo, que a marca que daria menos RMA para a loja, uma loja enorme, era a Gigabyte, então aqui é uma marca que tem bastante confiabilidade entre os japoneses, né? Então, resolvi também apostar na marca e vamos fazer o unboxing dela, a caixa é enorme, depois eu faço, eu mostro a caixa aqui da Inno para vocês terem uma ideia na diferença de tamanho, vamos lá, deixa eu mostrar, a caixa é até ruim para fazer o unboxing, porque ela ocupa a mesa inteira, né? Bom, parece uma caixa, eu vou falar para vocês, quem já teve contato com a caixa de uma placa-mãe, de uma rampage, por exemplo, uma rampage 4, 5, sei lá, é mais ou menos o mesmo tamanho de uma caixa de rampage, é enorme, eu desapareço, eu falei do clock dela, deixa eu falar do clock dela, o boost dela em OC, né? Ela tem um programinha, então ela tem, ela pode rodar sem OC, um OCzinho de fábrica, né? Originalmente, 1898 boost, com esse, com o programinha lá, ela chega a 1936, fora o overclock que você quiser esticar por fora também, deixa eu mostrar aqui a parte de trás, são três fãs, deixa eu copiar, eu vou ver, eu estou colando aqui, são três fãs de 100 milímetros, ai meu Deus do céu, tem que fazer musculação para fazer um unboxing disso aqui, cara, a luzinha dela aqui tem o RGB, então você vai poder ficar customizando, enfim, pode colocar a cor que vocês quiserem, vamos abrir logo, né? Ficar mostrando caixa, velho, vocês já conhecem, né? 8GB de VRAM, vocês já conhecem tudo, né? 256-bit, banda de memória, que mais que falta aqui eu falar para vocês, deixa eu ver, GDDR 5X, e é isso, vamos abrir logo, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou ter que comprar a mesa igual da Santa Ceia, para fazer um unboxing dessas, às vezes já estão cada vez maiores, cara, meu Deus, eu vou pesar a VEJá depois para vocês verem, eu vou pesar ela e também a ETU X4, né? Não é uma pessoa sedentária, não consegue fazer unboxing dessa porra aqui não, velho, Deus do céu livre, mano, credo, a caixa é muito bacana, símbolo aqui, Extreme Gaming, enorme, rapaziada, é um exagero, o engraçado é que está pesado, então tem coisa aqui dentro, sabe? Tem muita coisa, né? Não é que é só caixa, vamos abrir aqui, olha, carcula, rapaz, deixa eu deixar meu controle aqui do lado, olha que trem, que trem chique, cara, eu acho que é a caixa mais chique de VEJá que eu já abri assim, das ASUS, as caixas, né, das ASUS geralmente são bem bonitas, mas esse daqui tá, tá, tá bufado isso aqui, cara, deixa eu abrir aqui, bom, adaptadorzinho aqui, 2,6 para 1,8, a placa são dois conectores de oito pinos, né? Isso aí já dá para perceber que demanda energia, então é provavelmente uma placa bem forte, poderia ser diferente, aqui é um... o que é isso aqui, cara? Eu acho que é uma toalhinha, um braceletezinho, não sei, Extreme Gaming, eu acho que é um braceletinho, sabe? Uma coisinha bem sapato sem sola, deve ser. Aqui vem o quê? Olha, com uma pastinha, velho, carcula, aí. Olha só, a frescura do negócio, Extreme Care, bom, vem inglês, japonês, isso aqui não é, não interessa muito para a gente, uma pastinha, depois eu coloco tudo de volta, eu vou fazendo unboxing e guardo de novo, ó, vem um mousepad, dessa vez eu mostrei um mousepad, hein, rapaz, caramba, que mousepad bonito, esse eu gostei. Eu fiquei devendo de mostrar o da... o da E2X4, eu mostro hoje, então, eu pego ali a caixa e mostro para vocês. Mousepad, muito bonito, e um tamanho interessante, não é dos maiores, mas mais do que suficiente, né? Não é aquele tapete igual o boletos, aquele tapete de corredor, mas... e bonito, viu? Combinar com a placa aí, laranja e preto o tema. Bom, nessa caixa de cima é o que veio, é só. Ai! Vamos guardar de volta. Guardar o braceletinho de... sapato sem sola. Vamos deixar aqui do lado. Caramba! Bonito, hein? Olha a pontezinha. Nossa, que coisa chique, rapaz. Tá aí. Você consegue ver bem? Ei, tremedeira, maldita, ainda mais que eu fiz força levantando a placa agora, velho. Tô fudido. Que bonito, cara. Olha! A gente só não sei se tem alguma descrição que faça a gente falar assim, não, é HB. É ou não é? É ou não é? Eu não sei. Deve ser. Espero que seja. Bom, aqui a gente tem cabo. Ah! Jesus! Ah, olha que bacana. A gente tem um painelzinho frontal aqui. Eu não tô nem afim de abrir isso daqui, mas eu vou só mostrar assim pra vocês. Aqui é um painel frontal. Isso aqui facilita, né? Se você quiser ligar aquelas paradas de... Aqueles óculos, aquelas porra... VR, não sei o que, né, velho? Vai tá na frente do seu PC aqui, ó. HDMI, HDMI. Tem... USB aqui também. Não, não é USB, não. Bom, enfim. Isso aqui é você vai ligar na VGA pra você não ter que ligar lá atrás da VGA. Isso aqui já vai facilitar bastante, né? Muito bacana isso aqui. Bom. Tem gente que vai usar, tem gente que não vai usar, né? Espelhinho. Espelhinho traseiro pra ficar mais bonitinho. Que doideira, cara. Vem um plástico aqui. O que que veio aqui? Ah, tá. Parafusinhos. Enfim, pra você montar as paradinhas aqui. Cara, eu quero ver a placa. Não quero ver essas coisas. Deixa eu ver se tem mais coisa. Pra mim não me interessa em nada. Tudo bem que eu comprei porque vinha mais coisa. Essa placa de vídeo, rapaziada. Vocês sabem que não é minha, né? Isso aqui eu comprei pra fazer vídeo pra vocês. Essa placa de vídeo já tá praticamente vendida. Então, ela vai ficar um pouco, alguns dias na minha mão. Vou fazer os testes pra vocês. Cara, essa caixa aqui é grossona. Papelãozão do bom mesmo. Vai ficar alguns dias na minha mão. E fazer os testes pra vocês. E já era, velho. Vai pro dono dela, enfim. Não vou nem dar spoiler quem que é o dono dela. O atual dono dela. Quem que será o dono dela. Mas vocês conhecem. Vocês sabem quem é. Quer dizer, vocês conhecem. Ah, vem um selinho aqui. Extreme Gaming. Pra quem gosta aí de deixar aquele gabinete com mais adesivo que carro de Rally. Ah, vem uma proteção aqui. Só uma proteção aqui pra, enfim. Aqui, ó. Pra evitar que bata alguma coisa aqui no fã, enfim. E vamos pro que interessa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Ah, não tem nada aqui embaixo. Então vamos tirar a placa. Ah, detalhe, rapaziada. A placa são três slots, viu? Então muito cuidado pra quem for comprar aí. Lembrem-se deste detalhe. Deixa eu deixar isso aqui aqui dentro também. Eu vou deixando... Eu tenho que ir deixando as coisas aqui. Porque senão... Ocupa toda a mesa, cara. Não tem como. Mas olha a cavala, né? Parece uma caixa de bombom, velho. Porra, que isso... Caramba. Eu confesso que eu não sabia que ela era tão grande pessoalmente assim, né? Eu vi foto, sabia que era três slots, mas não... Ela tá maior do que eu imaginei. Olha que... Olha que coisa... Ela vem dentro de uma... Tem duas caixinhas protegendo as extremidades dela. Caramba, que... Caramba, que... Legal, hein? Papel pra cá. Vamos tirar uma. Nananananã. Olha que frescura, velho. Aqui, ó. Vem até uma... Uma espuminha ali. Tô entendendo. Eu tô lhe entendendo. E aqui? Aqui vem também umas espuminhas ali. Cheio de frescura. Caramba, é parruda. Isso eu posso falar pra vocês. É enorme. É enorme. Caraca, velho. Que coisa bacana. Deixa eu mostrar mais de perto aí pra vocês. Rapaziada, é bruta demais. É... Eu nunca fui muito fã... Do design das... Das placas de vídeo da... Da Gigabyte. Confesso pra vocês. É... Mas esse aqui tá muito interessante. O backplate... Eu vou... Tem que ser sincero pra vocês. É o backplate mais bonito que eu já vi. Até então eu achava o... Backplate mais bonito. Que eu já tinha visto. O da R9 Fury Strix. Esse aqui é mais bonito. Esse aqui eu gostei muito desse backplate. É muito chique. Chique demais, rapaz. Chique no último. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui os... Dois, seis pinos, né? Consegue ver aqui? Conseguem, né? Vocês têm olho de gavião, velho. Aqui atrás, vocês já sabem. Decore e salteado é igual. Isso aqui não vai mudar muita coisa, não. É... Três DisplayPort 1.4. Um DVI. É, quer dizer... Um HD... É, um DVI-D. E um HDMI 2.0. Isso mesmo, rapaziada. Vou tirar e vou mostrar pra vocês. Vamos fazer um negócio completo. Esse aqui pelo menos não arranca a minha unha. Tá. Tá aí pra vocês. Certo? Três DisplayPort 1.4. HDMI 2.0. Quero ver ou saber qual que é qual aqui de novo. Nunca mais vou conseguir colocar. Fica pra lá. É isso aí, rapaziada. Logo, logo. Testezinho pra gente ver aí. Performance, temperatura. Poder de overclockabilidade da placa. E lógico, né, rapaziada. Vamos ver como fica aí o SLI. Vamos ver como vai ficar o SLI dessa bichinha junto com a... com a Inu 3D e Tio X4. Bom, eu falei que eu ia pesar as placas aqui pra vocês. Eu vou cumprir o prometido. Vamos lá. Tem uma balança aqui. Vocês não vão conseguir ver quanto que tá pesando. Vocês vão ter que confiar na minha palavra, né? Vamos ver. Deixa eu ligar aqui. Zerar. Vamos ver quanto que pesa isso aqui. 1.350 gramas. 1.350 gramas. Certo? Parrudo. Vamos pegar aqui a... A Itio X4. 1.163 gramas. 200 gramas a mais a gigabyte. Interessante. Aí dá pra vocês terem um comparativo entre as duas aqui. O tamanho, né? São duas brutas, cara. Muito grande as duas. Muito, muito, muito grande. Certo, rapaziada? Acho que ficou claro. Deixa eu mostrar mais em detalhe a placa. Senão o pessoal me xinga depois. Tá aí. Deixa eu passar devagarzinho. Tá aí. Aqui é a parte de cima dela. Lembrando que ela vai acender RGB. Você... 16 milhões de cores. Acho que vai ter alguma cor que você vai se identificar, né? Tá aí. De novo o backplate. Ó, pornografia. Esse... Não. Esse backplate eu achei pornográfico. Eu achei lindo esse backplate. Simples, bem minimalista, muito bem feito. E a gente vai ver aí as temperaturas. A gente pode até fazer um comparativo entre as duas pra ver a questão de temperatura. Lembrando que a Etil é um conector de 6, 1 de 8. A Extreme Game, 2 de 8. Então provavelmente essa aqui ainda tem um pouquinho mais de força. Teoricamente, né? Isso tudo depende muito da GPU em si. De qual das duas unidades teve mais sorte de ter a melhor GPU. Ter uma GPU mais... Menos beberrona, mais fria, enfim. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui que eu tô fazendo é só pra fazer vídeo pra vocês mesmo. Pegando duas 1080. Não são minhas. Eu não vou ficar com elas. É só pra fazer teste mesmo. Essa aqui provavelmente vai pro Brasil. Né? Vai ser vendida em breve aí pela Performance Solutions. E essa daqui, eu acho que fica aqui no Japão mesmo. Essa daqui eu já sei que tem gente de olho nessa aqui. Então provavelmente essa aqui não vai pro Brasil não. Ou vice-versa, eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Certo, rapaziada? Obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Obrigado pela moral de sempre. Obrigado pelos comentários. Espero que o pessoal entenda que... Tem gente que acha ainda... Ah, você queimou a língua porque falou NVIDIA nunca mais, não sei o quê. Primeiro, quando eu falo NVIDIA nunca mais, é pra comprar pro meu uso. Pra eu ficar ali, dá pra deixar no night, usar no dia a dia, não sei o quê. Minhas VGA são as duas, a R9 Fury, elas estão aqui do lado, né? Estão ali guardadinhas. Elas só não estão no night, porque eu tô fazendo o teste atualmente. Então, vai chegar um dia que eu não vou ter mais nem VGA, rapaziada. Que eu vou ficar usando as VGA que eu estiver testando e não vou ter mais NVIDIA nem AMD. O que for chegando aqui pra eu testar, eu vou testando pra vocês e... Que VGA você tem festa? Nenhuma, velho. Eu tenho aqui, eu estiver testando no momento. E não é minha, né? É só pra teste e logo, logo vai embora. Certo, rapaziada? Obrigado pela moral. Obrigado pela companhia de sempre. Obrigado pela torcida aí, pra quem tá, né? Figuinha aí, pensamento positivo. Pra que tudo dê certo, pra que esse esquema que a gente tá querendo propor no Camal. No Camal. No canal. Role, dê certo. Que a parceria com a Performance Solutions gere muitos frutos pra mim e pro William também. E espero que novas parcerias apareçam também. Quanto mais coisa pra agregar, melhor. E é isso aí, rapaziada. Em breve, testezinho de SLE com as duas criancinhas aqui. E abração. Até os próximos vídeos e... Fui! Fui! Fui!